Música Nem sempre pequeno é metade E nem sempre grande é completo Quem ontem veio de baixo Amanhã pode estar por cima Cada um com a sua vez Quem bateu, bateu Quem não bateu, espera um dia bater Cada um com a sua vez Quem bateu, bateu Quem não bateu, espera um dia bater O sucesso demora, mas vai chegar Vai chegar com a esperança e a fé O sucesso demora, mas vai chegar Vai chegar com a esperança e a fé Ando com braços cruzados pra não ter problemas com ninguém E nem toco nas paredes pra não dizer que tô sem você Se eu nunca tive sucesso é porque meu tempo ainda tá além Deus faz tudo no seu tempo e o tempo determina você Leia versículos da Bíblia, saberás que Satanás não é ninguém Já tive amigos falso e falso nem amigo pra você Quem no Salmo 23 saberá que nada faltará Suquimbande, eu tô pastor, põe na mente que estás a se enganar Pouco a pouco vou chegar e a felicidade vai me abraçar Orem para o meu sucesso e nem compreem pra quem estás confiar A Graciano filho vem abraçar Moana Magili é o teu papá E pouco a pouco vamos lá chegar Cada um com a sua fez Quem bateu, bateu Quem não bateu Espera um dia bater Cada um com a sua fez Quem bateu, bateu Quem não bateu Espera um dia bater O sucesso demora Mas vai chegar Vai chegar com a esperança e a fé O sucesso demora Mas vai chegar Vai chegar com a esperança e a fé Eu tive minha esperança no futuro E o futuro nunca me magoou Me apontaram muitos dedos Agora vossos dedos entortou Eu estive no anonimato Por ser humilde Agora cá estou Abraço pro Mano Paulo Cota que Deus já me enviou Dizem que eu faço tudo Não sou culpado Nasci com dom Eu amo fazer a música Não atrapalha tudo que eu sou O estilo é mesmo Kuduro que outros Dizem que isso não é bom Presta atenção no que eu canto Falo da vida justamente do cotidiano Sou visto Kuduro Neto Neto na vida dá certo No mundo tem várias escolhas Como o bem e o mal está dentro Existe rico e o pobre Desculpa se o mambo te afetou Culto a sênio Confirma que o futuro O estilo de flor E a Cristo nozão Confirma a canção Muene Cada um com a sua vez Quem bateu bateu Quem não bateu Espero um dia bater Cada um com a sua vez Quem bateu bateu Quem não bateu Espero um dia bater O sucesso demora Mas vai chegar Vai chegar Com a esperança e a fé O sucesso demora Mas vai chegar Vai chegar Com a esperança e a fé Agradecimentos vão diretamente Para o senhor José Manuel Paulo Catane de Miguel Neto Sondalém Produtorei nos produções Coletivo de arte espelho DJ Kini Afro-Bibu Quem tem Deus tem o fim DJ Kini Afro-Bibu